Oi gente, bom dia! Bem-vindos ao Dobradinha Literária, nossos novos trabalhos em 2016. Espero que vocês tenham gostado da abertura do ano com o projeto Leitura de Salto Alto. Nós vamos trazer sempre autoras femininas dentro desse projeto, é algo que eu vou fazer aí a longo prazo, tá? Um livro que eu quero trazer a resenha pra vocês hoje é esse, é uma HQ, o amuleto, volume 1, Guardião da Pedra, da editora Fundamento. Esse foi um livro que eu recebi de cortesia, tá bom? É um livro, eu vou falar dos pontos positivos, vou falar dos pontos negativos, mas eu vou tentar ao máximo não entregar muito spoiler de HQ. Eu não sou uma leitura assídua de HQ. Realmente assim, eu não tenho esse hábito muito forte. Eu leio os grandes clássicos em HQ, sei lá, os livros do Alexandre Dumas, da Mary Shelley, mas comprar mangá, comprar muito HQ, que também não seja a da turma da Mônica, eu não vou muito atrás. Mas eu tenho descoberto novas HQs, graças aí à influência e à falação no ouvido do Tiago Simão, que ele fica, lê HQ, lê HQ, lê mangá, eu tô tentando. E eu, como recebi esse livro de cortesia, eu fiz inclusive sorteio dele agora no mês de dezembro. Como esse é um vídeo que eu tô deixando programado, já foi pra mão do ganhador, né, que eu fiz o sorteio. A leitura é boa, flui bem. A história não é aquela história bombástica, mas é uma história que te traz interesse até a última folha, tá? Ela tem uma amarração no final da história que te faz querer ler o segundo volume, sim. Nossos personagens principais aqui, a Emily e o Naven, eles têm um acontecimento na vida dessa família, tem a mãe, o pai deles e os dois. A Emily tá indo com a mãe e o pai buscar o Naven em algum lugar e acontece um evento que muda toda a vida da família. Eles saem da casa que eles tinham na cidade e vão pra uma casa da família da mãe, bem no interior, assim, bem longe, que era de um bisavô dela. Eles vão recomeçar a vida. E nisso, ela descobre, no dia da faxina, né, pra arrumar essa casa velha, eles descobrem o amuleto. E esse amuleto é que vai te deixar fisgado aí, até o final, tá? Eles tem, eles passam por essa porta, tem todo um significado, o monstro, e você vai parar num mundo, acho que é a Lêndia, criado por esse bisavô. Esse bisavô tem muita importância na história, mesmo tendo uma passagem rápida nesse primeiro volume. Tem outros volumes, não é só primeiro, segundo volume, tem vários, tá? Mas é muito interessante. Quais são as partes positivas? O desenho é legal, a paginação é boa, a história, ela é suave, mas te prende, você quer ler o segundo pra saber o que aconteceu. Só que o que eu achei de muito ruim é a fonte pra leitura dos quadrinhos, tá? Ela é muito ruim. Chega uma hora, você não entende se é C, se é G. Então, eu achei que foi uma escorregada da Editora Fundamento em relação à fonte desse quadrinho. Não peguei um segundo volume pra ler, mas ele é aclamado, o best-seller do New York Times, etc. Então, a história base é essa. A Emily encontra um colar que detém a pedra, que dá poderes, nesse mundo paralelo criado pelo bisavô, e supostamente ela é a nova guardiã da pedra, tá bom? O Nathan vira o mestre Nathan, e esse amiguinho aqui, ele é o grande sábio aí que vai orientar as crianças nesse mundo novo, tá? Então, você vai encontrar perigos, seres novos, túneis, lembra um pouco dos monstros do Matrix aqui. Mas eu gostei, gostei bastante da história. Se eu tivesse essa fluidez com mangá, com quadrinho, mais inteira, eu compraria o segundo volume pra ver o que acontece daqui pra frente. mas eu aconselho vocês, é bem gostoso. Só acho o erro da fonte, que às vezes você não consegue identificar a letra que tá sendo colocada no balão. Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês, espero que vocês tenham gostado, um ótimo 2016, e até a próxima resenha. Tchau! 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 Tchau!